Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. Cumprimento também a testemunha ao ex-ministro Nelson Barbosa. Talvez, ministro Nelson Barbosa, que fosse mais útil a compreensão da sociedade brasileira, queria o apoio dos senadores, porque, para a gente poder entender o que o senhor vai me responder, é que talvez mais útil a compreensão da população do que se trata tudo isso. E a consequência para o cotidiano das pessoas sobre tudo o que aconteceu. Porque falar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, todas essas coisas, as pessoas não têm o domínio técnico do que isso significa no dispositivo constitucional, no artigo 85 da Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é preciso dizer à população quais as consequências, ou para os bancos oficiais, em relação às famosas pedaladas fiscais. Mas isso talvez não é possível, porque estamos aqui num tribunal, num julgamento que está definido na Constituição brasileira, e esse rito está sendo seguido plenamente e rigorosamente no comando do ministro Ricardo Lewandowski. Então, eu, como acompanhei muito, Dr. Nelson Barbosa, na comissão especial, o trabalho feito e também especialmente quando acompanhei a análise técnica dos laudos periciais e também avaliando o conjunto probatório, eu estou convencida sinceramente que os atrasos deliberados, sistemáticos, reiterados, as famosas pedaladas, foram sim operações de crédito, conforme o conceito, aliás, estabelecido na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fundamentar essa minha afirmação e a minha convicção, eu lembro que o conceito de operação de crédito está no item 3.2.1 do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, reproduzido no laudo da Junta Pericial, na página 162. Segundo esse dispositivo, o conceito de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa na Lei de Responsabilidade Fiscal e equipara-se ao reconhecimento ou a confissão de dívida pelo ente da Federação. Então, as quantias foram muito grandes, foram aí valores em atraso, totalizando cerca de R$ 50 bilhões em 2015, só em 2015, melhor dizendo, R$ 50 bilhões em 2014 e R$ 2015, R$ 15 bilhões só no Banco do Brasil. Então, essas quantias são suficientes para caracterizar a responsabilidade da Presidente ou de quem também teve colaboração nisso, não é importante se isso é ato omissivo ou comissivo. Então, eu queria um comentário de V. Exª para me convencer, talvez, de mudar a minha opinião sobre esse conceito e essa convicção. Depoente com a palavra. Perfeitamente, senadora Ana Mélia, agradeço a sua pergunta. Eu não considero que isso foi uma operação de crédito juntamente com os pareceres técnicos das principais áreas envolvidas. Para traduzir no senso comum, para ser uma operação de crédito, isso requeriria que os bancos tivessem adiantado os recursos para a União, que os bancos tivessem depositado dinheiro na conta única da União e depois a União tivesse, então, ressarcido os bancos, sacando dinheiro da conta única, pagando o principal e pagando os juros. Para que haja uma operação de crédito, é preciso que o emprestador abra mão de um recurso, depositando esse recurso na conta do devedor. Nesse caso, não houve. Houve um inadimplemento de uma obrigação. Não há um contrato de operação de crédito. Há um contrato de operacionalização de pagamento de uma subvenção. Então, não há contrato de operação de crédito. Não há adiantamento de recurso. Não há nenhum depósito por parte dos bancos públicos na conta da União, no caso das equalizações de taxa de juros. Tanto que até os próprios técnicos do TCU falam que, nesse caso, não há que se falar em operação de crédito. Poderia se falar de operação de crédito naqueles atrasos referentes ao Bolsa Família, ao seguro-desemprego, mas isso é questão de 2014. Não é objeto desse procedimento. E, sob prazo, um atraso de um pagamento de uma obrigação contratual não pode ser transformado em uma operação de crédito pela sua magnitude? Se ele em R$ 1,00 pode, R$ 2,00 vira operação de crédito. Não pode. Operação de crédito é definida legalmente. Não pode ser, também, transformado em operação de crédito pelo prazo. Ah, pode atrasar dois dias. Não precisa atrasar três dias, vira operação de crédito. Isso cria uma insegurança jurídica tremenda. E não é por acaso que não se define a operação de crédito por prazo e por valor. Define-se a operação de crédito pelo contrato. Se há adiantamento de recurso do emprestador para o devedor, é uma operação de crédito. Se há atraso no pagamento, é simplesmente um atraso que pode até ser objeto de multa, objeto de pagamento de juros moratórios. Agradeço o depoente. Senadora Ana Amélia, V. Exª tem mais três minutos para a réplica. Caro doutor Nelson Barbosa, eu lhe agradeço a resposta. E, de qualquer maneira, caso esses atrasos tenham sido determinados pela presidência, ou por vossa excelência, ministro da Fazenda, que tem também essa responsabilidade, de qualquer modo existe, no meu entendimento, gravidade na conduta do gestor público. Por outro lado, se esses atrasos não fossem do conhecimento da Sra. Presidente Dilma Rousseff, trata-se de uma omissão que é grave na condução das finanças públicas do país, porque nós não vivemos num regime monárquico em que a rainha reina, mas não governa. Então, temos que ver isso. Também levanto aqui a questão relacionada à dúvida que tenho em relação à sua condição de testemunha, porque o senhor, como ministro, atuou solidariamente na edição de decretos e pode também ser responsabilidade, como já explicou antes, numa resposta a um colega senador. Isso por força do artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Mas eu quero, antes de terminar esta réplica, cumprimentá-lo pela sua ação republicana, como agente público, porque foi mostrado para o Brasil uma conversa do ex-presidente Lula com vossa excelência, em que o ex-presidente aborda a vossa excelência numa solicitação de interferência para beneficiar ou proteger alguns aliados políticos numa operação de investigação na Receita Federal. E vossa excelência, laconicamente, como requer um servidor público comprometido e responsável, não respondeu, não disse sim a respeito daquilo que foi solicitado pelo ex-presidente. Então, eu quero renovar, porque já fiz isso na comissão especial em relação à conduta de vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações, senadora. Creio que, sobre o fato mencionado pela senhora da ligação, isso já foi mais do que esclarecido pelo próprio Poder Judiciário, pelo próprio juiz Sérgio Moura. Sobre a questão dos atrasos, vamos tratar como atrasos. São atrasos que têm que ser regularizados. E esses atrasos, na minha atuação como ministro, eu sempre defendi que esses atrasos fossem regularizados o mais rápido possível. E no momento que eu assumi o Ministério da Fazenda, assim eu fiz em uma semana. Defendi junto ao então ministro Levi que, a partir da decisão do TCU, que nós incorporássemos um pedido de aumento do déficit para poder pagar esses atrasados e resolver esse problema em 2015, para que daqui para frente a sociedade brasileira discuta somente questões futuras, que nós não ficamos em 2016 discutindo problemas de 2014, 2015, 2013. Isso foi feito em 2015. Sobre a sua pergunta de conhecimento, essa questão, aí eu volto à linha do tempo, essa questão aparece em janeiro de 2015, a partir de um vazamento, divulgação, não sei se é documento privado ou não, de um parecer do TCU sobre os atrasos de 2014. Isso é objeto de um julgamento no TCU em abril de 2015. E naquele momento só são pedidos esclarecimentos para as autoridades envolvidas, nunca o presidente da República. Somente em junho, quando o ministro Nardes apresenta a sua análise das contas de 2014, ele coloca esses atrasos, na minha opinião, atrasos na operação de crédito, como item a ser explicado pela presidente. É a partir desse momento, então, que se envolve na defesa da presidente, há reuniões com parlamentares para se explicar isso. Então, essa é uma ação que é de responsabilidade dos ministros, dos secretários, que só foi arguído contra a presidente da República a partir de junho de 2017. E foi de junho de 2015, desculpe. E a partir disso, então, a presidente se envolve nessa explicação. Houve várias reuniões com os senadores, vários estão aqui, para responder, para explicar quais eram as acusações que estavam sendo feitas. E foi apresentado as explicações dentro do prazo previsto pelo TCU. Então, o fato dessas questões, dessas acusações, dessas respostas serem do conhecimento da presidente da República, a partir do momento que o TCU as manifesta, não significa que os atos nelas questionados são de responsabilidade da presidente. Sobre isso, eu quero até citar os pareceristas, os especialistas da Comissão Especial do Impeachment, que chegaram à conclusão que, no caso dos pagamentos atrasados aos bancos públicos, sequer há ato da presidente. É ato do Ministério da Fazenda, sobre o qual as autoridades do Ministério da Fazenda, nas quais eu me incluo, estão respondendo devidamente nos fóruns adequados. Legenda Adriana Zanotto